Olá, tudo bom? Olha que legal que eu estou trazendo para vocês. Recebi hoje essa caixinha maravilhosa aqui da Tânia Xanga. Ela mandou para a gente. A Tânia trabalha com cactos, pedra e grinovas. Essas suculentas raras, tão difíceis de encontrar, que há muito tempo eu queria. E ela mandou aqui para mim, para o canal. E eu estou muito feliz. A caixa acabou de chegar e eu já abri, já cortei aqui, só para facilitar mesmo, mas nós vamos abrir juntas. E eu estou muito emocionada, porque era algo que eu queria muito. E essas suculentas são de rara beleza. Nossa, elas são lindas. E eu vou abrir junto com vocês, para essa emoção a gente sentir juntos. Olha que legal, recebidos do canal. Tânia, muito obrigada. Tânia, ela trabalha, como eu falei com vocês, com esses cactos, pedras e as suculentas grinovas. Nós sabemos que são difíceis de encontrar e quando encontramos com preços bem altos, né? E a Tânia, ela faz os pacotinhos lá e os preços saem incríveis, gente. Vocês têm que ver a variedade que ela tem desses cactos e com os valores super atrativos. Vocês vão adorar. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, depois, o telefone, o WhatsApp da Tânia, para vocês entrarem em contato com ela, caso vocês tenham interesse, que eu acredito que vocês vão ter, porque elas são apaixonantes. Também já tinha cortado aqui, só para a gente não ficar rasgando na hora, tá? Já tinha deixado aqui abertinha a caixa aqui. Nós vamos abrir juntos agora, desenvolupá-las juntos. Então, eu vou colocar o telefone da Tânia e se vocês tiverem interesse, vocês entrem em contato, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu nem vi ainda e já estou amando. Então, vamos ver? Olha que lindo, gente! A caixa está lotada. Cheia, cheia, cheia dessas lindezas. Vamos abrindo para a gente ver como elas estão. Olha, vieram bem embaladinhas. Olha a Grinóvia. Essa daqui que é a rosa, né? Ela fica parecida com uma rosa mesmo e ela sai bastante... Olha que espetáculo de planta! Olha a delicadeza. Olha as raízes. Elas estão cheias de raízes, bem vigorosas. Chegaram super bem aqui embaladinhas, com todo o capricho. A Tânia mandou para a gente. Olha só que espetáculo. Olha só. Linda, né? As Grinóvia são verdadeiras rosas. Rosas da natureza. São suculentas. E elas multiplicam bastante. Agora elas estão na época delas, onde elas se desenvolvem bem. Ai, que alegria! Tânia, muito obrigada. Olha só que espetáculo. Olha, sim! Mais uma aqui. Acho que é outra Grinóvia 6. Olha que espetáculo. As Grinóvias, eu estava louca para ter uma. E aí, recebi todas essas lindinhas. É muita alegria, muita alegria. Olha o carinho da Tânia. Que legal! Então, gente, eu vou colocar o telefone dela aí embaixo, no vídeo, para vocês entrarem em contato, para vocês também passarem por essa alegria. É muito gostoso receber. Olha que linda! Não é linda? Olha só! Que graça! Tudo embaladinha, bem perfeitinha. Olha só! Lindas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem mais aqui. Olha que bacana! Ela mandou bastante. Olha! 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 Muito linda! 10... Ó, mais uma aqui, ó. 11 Grinóvias. Os pacotinhos ali são menores. Eu acredito que agora vai chegar os cactos. Ai, que emoção! Vocês estão sentindo emoção comigo? É muito gostoso, né? Abrir. Eu sempre assisti os vídeos de outros canais, e eu estou passando por essa emoção hoje, que a Tânia está proporcionando para a gente aqui do canal. É uma emoção de todos nós. Olha que lindos! Olha, gente! É um espetáculo de beleza. Dá na... Quatro. Olha só! Olha! Essas são as folhas. Elas têm duas folhas, né? E aqui elas ficam maiores. Bem pequenininhas, ó. Um bebezinho. Olha só! Tá dando para vocês verem bem? Vamos ver se a gente foca um outro? Hoje eu estou com a minha filha aqui para me ajudar no vídeo, na gravação. Ela manja mais do que eu. Olha! Que lindeza! Aqui mais um violopinho, olha. Todas bem fechadinhas, com raízes bem fortes, ó. Vocês podem ver que elas estão bem saudáveis mesmo. Olha aqui. Olha! Que espetáculo! E tem mais um pacotinho aqui, vamos ver. Acabou. O último pacotinho. Ai, que delícia que é! Que alegria! Que alegria poder receber... Olha essa daqui, ó. Diferente parte dela de cima, tá vendo, olha. Deixa eu ver se minha filha foca para vocês verem. Onde é que vai focar? Aí! Olha que espetáculo! Não são lindas? Então, aqui, olha. Nós temos os cactus pedra. Lindos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha! Dez lindezas! E aqui, as grinoves. Vocês gostaram? Eu amei! Amei! Tânia, muito obrigada! Vou deixar aqui o contato. O pessoal entrar em contato com vocês aí. Quem se interessar. Porque vale a pena. É uma caixinha de surpresas. Mesmo você sabendo já o que você comprou. Você se emociona. De ver as lindezas. Como são lindas. Perfeitas. E elas estão, olha, em um excelente estado. Muito feliz mesmo. Eu estou com essas lindezas. Ó, eu vou gravar mais um vídeo, então, pra vocês. Que nós vamos plantar. Eu vou mostrar plantando elas. Como é que a gente vai plantar. Vou, eu vou... Eu não tenho vazinho. Eu vou comprar. Porque eu quero colocá-las num vazinho bem diferenciado. Bem especial pra elas. Então, eu vou comprar o vazinho. E vou fazer o plantio delas. E vou gravar no canal pra vocês. Tá bom? E aí, se vocês gostaram do vídeo, deixe um like, né? Se inscreva no canal. Compartilha aí na rede social de vocês. Fala pra mim se vocês têm essa plantinha aí na casa de vocês. E não se esqueçam, né? É uma entrar em contato aí com a Tânia. Se vocês gostarem, tá? Vou deixar. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode perguntar pra mim. Que aquilo que eu puder ajudar vocês, eu vou estar respondendo. Beijo pra vocês, Tânia. Obrigada. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, tchau.